Oss! Meu nome é Jaime Sander e hoje eu vou falar de humildade e arrogância. É inegável que a gente vive numa época de vaidade extrema. Eu vejo que as redes sociais, Instagram, Facebook, elas estimulam essa parte ruim. A vaidade é uma característica muito ruim que cada um tem. Todo mundo tem a sua vaidade, mas não é uma característica que tem que ser estimulada, na minha opinião. Para mim ela tem que ser suprimida. Vaidade não é uma coisa burra. E o que acontece hoje em dia com essas redes sociais? Todo mundo só quer mostrar o seu lado melhor. E aí acaba virando uma competição. E esse desespero por mostrar o lado melhor e vencer, ganhar do outro, ganhar do amigo, ganhar do vizinho, ganhar do conhecido, faz com que as pessoas comecem até a mentir. Você vê pessoas que estão às vezes infelizes, estão tendo um dia ruim, mas pegam, param, dão um sorriso, tiram a foto lá com o almoço, às vezes não estão nem gostando da comida. Outro dia eu vi um vídeo interessantíssimo, uma pessoa filmando de cima do prédio. Aí o rapaz vinha andando, aí pegava o celular, começava a correr e fazia o vídeo. Quer dizer, com certeza ali ele estava falando, galera, estou correndo aqui, olha aí, já matei meu dia hoje, vamos lá, disposição, hashtag disposição. Na verdade não era bem aquela, a verdade era outra. Na verdade ele estava andando, bem desanimado. Enfim, a gente sabe disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ser levado por essa onda de mentira e de vaidade. Falando agora especificamente sobre o Karatê e sobre os atletas de Karatê, primeiro vamos falar do praticante de Karatê, dentro do dojo. A vaidade é a pior coisa que um praticante pode ter, porque é a vaidade que vai fazer com que ele não se entregue ao treino. Então uma faixa roxa não vai aceitar que uma faixa vermelha se sai melhor do que ele no Jukumitê. Então ele vai começar a lutar mais forte, vai fazer coisas quase de covardia para poder ganhar aquele confronto. Uma faixa preta, então, ele às vezes nem luta com faixa colorida, porque eu estou acima disso tudo, então eu não vou lutar. Ou então se ele é acertado, acabou. Vira um monstro. Ele vai para cima do menos grado para arrebentar ele. Isso não faz o menor sentido. Eu como professor, eu luto com os meus alunos. E quando os meus alunos me acertam, desde que seja uma coisa dentro do treinamento, eu vou falar disso logo à frente, mas quando meus alunos me acertam, eu fico, primeiro, feliz, bom golpe, mandou bem. E depois eu fico um pouco chateado comigo mesmo. Poxa vida, eu fiz errado. E aí depois eu vou para a parte do aprendizado. Isso tudo muito rápido na minha cabeça. Aprendizado, pô, não vou mais tomar esse golpe. Se eu tivesse vaidade, ego, eu não ia passar por nenhum desses processos. Então eu ia chegar e falar, como é que ele me acertou? Agora eu vou arrebentar ele. E eu não ia aprender nada com isso. Muito menos os meus alunos. Aí o meu aluno depois não ia mais querer me acertar. Mas isso é uma coisa falsa. Ele ia ver oportunidade e falar, não, é melhor eu não acertar o CC não. Agora eu vou falar do que eu comentei há pouco. Isso tudo desde que seja num treino combinado. Por exemplo, o combinado é lutar com toda a força. Então você tem que aceitar ser acertado com toda a força. Ah, o combinado é treinar com controle. Aí realmente, se você for acertado, não precisa revidar. Mas você tem o direito de ficar chateado e avisar. Poxa, você não acertou aqui. O treino não é esse. Ou se o treino é lutar devagar, você tem que aceitar ser acertado devagar. Eu vou fazer um vídeo falando sobre etiquetas dentro do dojo e eu vou falar especificamente sobre isso. Mas voltando ao tema, então dentro de um dojo, o praticante tem que abandonar a vaidade. Senão ele não vai evoluir. Também, por exemplo, fazendo catar. Aí o professor fala, o sensei, olha, corrija aqui. Só que você acha que não. Às vezes você está vindo de outra academia, às vezes você está visitando, ou às vezes você já chegou nesse professor com a tua faixa roxa, marrom, até preta. E você pensa, não, 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 não. Ele está falando assim, mas eu quero fazer de outro jeito. Isso é péssimo. Você vai ficar parado no tempo. Então, o ego, a vaidade, ela faz com que você fique cego e aí não evolua. Falando de atleta especificamente, é pior ainda, né? O esporte, o karatê, que eu sou um grande defensor, até porque eu fui atleta durante a maior parte da minha vida, e eu acho que o esporte, o karatê, o karatê como um evento de competição, ele é muito positivo, mas ele estimula essa vaidade nos seus praticantes. Então, isso é péssimo, muito, muito ruim. Pelos mesmos motivos que eu falei antes, quer dizer, você não evolui, e também porque você começa a se colocar numa posição falsa. Eu fui campeão várias vezes, gente, várias vezes. Eu nunca me achei superior aos outros. Ou melhor, number one, the best. Agora, eu sou campeão total, absoluto. Todos, ó, tem que falar comigo, eu vou lá, ó, falar de novo. Nunca eu senti isso. Nunca. Porque eu sabia da verdade. E sabe qual é a verdade? Mesmo quando eu era campeão, eu sabia que naquele campeonato, se eu tivesse lutado em outra chave, talvez eu não tivesse ganhado. Eu sabia que tinha adversários ali que tinham perdido no meio do caminho, que poderiam me ganhar. Eu sabia que, de repente, em uma luta, duas, três, daquela chave, eu dei sorte, porque o golpe passou raspando em mim, ou porque o árbitro não marcou, ou porque numa decisão duvidosa, que às vezes acontece com os dois, ao mesmo tempo, o árbitro tendeu a marcar o ponto para mim. Mas e se ele tivesse marcado para o adversário? Então, eu tinha essa noção muito viva dentro de mim. Eu tinha também a noção que existe o fator sorte também dos seus adversários. Às vezes, um ou dois deles, que são muito bons, não tiveram uma preparação boa. Tiveram lesões, tiveram problemas pessoais que não conseguiram chegar no campeonato na sua melhor forma. E eu consegui. Dei sorte de não me lesionar no treinamento. Dei sorte de conseguir arrumar meu tempo e continuar focado para conseguir treinar bem. Tudo isso faz parte. Ah, claro. Eu não estou sendo falso humilde aqui. Claro, eu ganhei várias vezes. Eu tenho noção que durante um período grande eu fui muito bom. Um atleta muito bom. Mas eu não era invencível. Tanto que eu nunca fiquei invicto. Nem um ano. Nunca chegou no final de um ano, calendário, minhas competições, eu falei, pô, não perdi nenhuma luta esse ano. Nunca aconteceu isso. Sempre tinha. Às vezes tinham poucas derrotas. Caramba, fiz 38 lutas, perdi 3. Olha que beleza. Fiz 27 lutas e perdi uma. Nossa, um ano muito bom. Mas sempre tinha uma derrotinha ali. Então a vaidade do atleta, ela só causa mal para ele. Outro exemplo. Toda vez que eu ia lutar, não me interessava o adversário. Eu dava o meu máximo. Eu podia mudar a estratégia, de acordo com o adversário, sim, mas eu dava o meu máximo. Então se entrava uma faixa roxa na minha frente, sabe o que eu pensava? Eu podia ser o atual campeão brasileiro. Eu pensava assim, caramba, o que esse cara está fazendo aqui? Das duas, uma. Ou ele é meio doido, e por isso é perigoso, ou ele é um fenômeno dentro da academia, e o professor Daniel escreveu ele. O que faz dele um perigo do mesmo jeito. Então eu lutava como se esse cara fosse um perigo. Faixa roxa, faixa marrom. Se eu pegasse um faixa preta desconhecido, que eu vi se aquecendo, falasse, acho que ele não é tão bom. Fora de forma. Às vezes tem um outro que vem competir. Eu pensava a mesma coisa. Ou esse cara é meio doido, ou ele é um fenômeno. Eu nunca, 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 eu subestimei um adversário. Jamais fiz isso. Esse, para mim, é o caminho da derrota. A fórmula da derrota é essa. Você subestimar o adversário. Então o que eu sentia? Confiança. Confiança é diferente de arrogância. Arrogância é o que eu falei antes. Subestimar o adversário, menosprezar, pegar um faixa marrom para essa... Vou dar um giratório aqui, pular, jogar esse cara no chão, dar uma tesoura voadora, vou fazer golpes, espetacular, porque esse cara é muito fraco. Isso é péssimo. Ou eu ganhar e falar, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Aí no ano seguinte eu chego e falo, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Eu quero ser tratado assim, eu quero que me coloquem na melhor chave. Eu quero que a organização me faça homenagens. Isso é arrogância. O que eu tinha era confiança. E o que é a confiança, para resumir? É você saber da tua capacidade. Eu tenho confiança que eu consigo fazer isso, isso, isso e aquilo. Eu tenho confiança que eu posso vencer qualquer um nesse campeonato. Isso eu pensava. Eu pensava, eu posso vencer de qualquer um aqui. Eu não sou invencível, mas eu posso vencer, eu tenho as armas para vencer. E o que eu fazia para ficar mais confiante? Treinava forte. É simples, não tem fórmula mágica. Para mim, sempre que eu dei uma confiança, eu falei treinar bem. Treinar bem. E aí, quando eu chegava para um campeonato, eu repetia um, era quase um mantra. Eu chegava, quando eu ia chegar pertinho da hora de eu competir, eu pensava assim, você treinou? Estou falando comigo, meu irmão. Você treinou? Treinei. Então, você vai se sair. Eu sempre pensei isso. Você treinou? Treinou. Se você não treinou, você está ferrado. Então, eu chegava com confiança. Mesmo quando não dava certo, eu sabia que a minha performance podia ser interessante. Ia ser boa. Ia ser boa. Eu pensava assim, eu vou me sair daqui. Então, fica aqui esse desabafo, porque eu vejo nas redes sociais, às vezes, me incomoda muito a pessoa botando um golpe e menos prezando o adversário. Botando um golpe, fazendo um meme do adversário caindo, tudo. Eu não acho legal isso. E também só botando as vitórias. Eu já botei várias vezes no YouTube, no Instagram, eu apanhando. Não tenho vergonha nenhuma. Cada pedrada dessa que eu tomei, cada pancada dessa que eu tomei, cada knockdown que eu tomei, me fez evoluir. E me construiu para que eu chegasse onde eu to hoje. Posse.